Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial completo. Bora pro vídeo. Bom, meus amigos, o Judiciário da China ainda tá estudando como processar e aplicar as leis a pessoas e empresas do mercado de criptomoedas que descumprem as determinações impostas unilateralmente pelo Estado, que inclusive é o mesmo que fez banir diversas atividades relacionadas a criptomoedas. Então, segundo uma publicação do Twitter de um jornalista chamado Colin Wu, depois que o Banco Central da China, o PBOC, lançou o edital que bane as atividades no mercado cripto, As autoridades competentes já estudam como implementar então as exigências regulatórias e então aplicar as leis que forem pertinentes, explorando aí caminhos específicos para condenação e sentença. Imagina que crime terrível uma pessoa trabalhar o mês todo, olha só que coisa terrível, a pessoa trabalhou o mês todo, ela se esforçou, economizou o máximo possível para então pegar e comprar uma fração de Bitcoin e guardar, aguardar, comprar e aguardar uma possível valorização futura e o governo chinês está pensando em como que ele vai sentenciar, qual vai ser a pena dessa pessoa que cometer esse ato ilícito horrível. Só que eu até entendo que um governo desse tamanho, que tem tanta experiência em reprimir a população, ainda não sabe exatamente como vai fazer as coisas, por quê? Embora o Bitcoin não seja 100% anônimo e nenhuma transação é 100% anônima, existem rastros, com algumas exceções de algumas criptomoedas e tal, algumas funcionalidades relacionadas ao monero, enfim, mas no contexto geral é muito raro uma criptomoeda ser 100% anônima. Ainda assim, mesmo ela sendo 100% anônima, de repente se acontecer uma transação via P2P e o P2P, a pessoa que tem o hábito de realizar essa venda ou que profissionalizou-se mesmo que de maneira informal realizando tal atividade, se essa pessoa for pega, ainda assim acabou parte do anonimato de quem negociou com ele. Então, embora não seja algo 100% anônimo, porque você tem que fazer a troca por moeda fiduciária, cripto, cripto talvez, seja, aliás, já é uma coisa bem mais próxima do anonimato, então, embora não seja 100%, ainda assim, tal anonimato existe. Então, não é tão fácil você pegar alguém que transacionou criptomoedas. O governo pode pegar através do momento que a pessoa faz a conversão da moeda fiat para a criptomoeda, mas efetivamente, sem um rastreio de IP eficaz, sem um monitoramento constante de todos os aparelhos e dispositivos e tudo mais, não é tão simples você pegar um usuário transacionando criptomoedas, quando ele faz só no par cripto-cripto. Então, é cabível a gente entender que a China ainda está meio confusa sobre essa situação, porque, assim, eles são inimigos da descentralização, né? A centralização, a dentadura, se é que você me entende, e todos os aspectos que envolvem a unilateralidade do Estado, né? Ou seja, o Estado não agindo de maneira democrática, como é a maior parte das vezes, né? Agindo de maneira que... Ligando o... Dane-se, para não falar coisa pior aqui. Dane-se a vontade da população. Então, assim, como que ele vai correr atrás das transações, né? Como que ele vai achar o cara? Então, a ideia deles, normalmente, né? O que tem se visto aí no mundo todo em relação às criptos? É, não tem como pegar todo mundo. Não tem como você pôr em prática a proibição absoluta. Mas, eles podem trabalhar em cima do terror psicológico. E como funciona isso? Se você rouba algo ou faz alguma atividade ilícita, você vai pegar X de cadeia, multa ou até coisa pior, dependendo aí do país. Então, para assustar, o que eles fazem? Podem colocar penas bem extensas, multas absurdas ou, enfim, problemas sérios na vida da pessoa se ela transacionar criptomoedas. Então, muitas vezes, vai ter que ser algo desproporcional, que é para assustar, que é para reprimir mesmo a população que for usar cripto. Inclusive, aqui no Brasil, a gente sabe que o uso das criptomoedas, dependendo da maneira como você usa, pode ser considerado como lavagem de dinheiro, ocultação de capitais e muita coisa assim. E ainda tem aqueles que fazem parte aí da política, que defendem que, se a pessoa usou criptomoedas, é um agravante. É um agravante, isso não faz o menor sentido. Então, isso é sim uma prática de terror psicológico, para tentar evitar com que as pessoas utilizem algum produto melhor do que o seu próprio produto, que é a moeda fiduciária. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe um like, pessoal. Até mais!